Outro dia, eu fiquei um pouco bebadinha. E meio que desmaiei no shopping, uai. Acontece. Aí um coroa ficou tipo, você nunca vai arrumar um homem desse jeito. Aff! Eu mandei logo um, cala a boca, eu hein! Emoji indignada. Brava-se. Mouse, mudei total de assunto. Acho que tô um pouco...